Evangelho de hoje desta sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Hoje é dia dos santos Cirilo, monge, e Metódio, bispo. Irmãos de sangue e na fé, Cirilo e Metódio, nascidos no território da atual Grécia, no século IX, eles foram enviados em missão aos povos eslavos. Eles traduziram a Bíblia e os textos litúrgicos para a língua local, enfrentando toda sorte de provações. Celebrando a memória destes santos, rezemos pelo continente europeu, do qual, junto com São Bento, eles são os padroeiros. E vamos então refletir este santo evangelho de hoje, que é segundo São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na linguagem dos profetas, surdez e cegueira simbolizam a incompreensão, a resistência à mensagem de Deus. E neste episódio de hoje, deste Santo Evangelho, a surdez pode significar o obstáculo que impede os discípulos de compreender os ensinamentos de Jesus. O falar com dificuldade é impedimento ou limitação para anunciar a palavra de Deus. Os discípulos de Jesus, na verdade, continuam mantendo a mentalidade de que os judeus eram superiores aos demais povos. Não aceitam que todos são iguais no reino de Deus. Além disso, a cena vem carregada de simbolismo batismal. Com efeito, a pessoa batizada se torna uma nova criatura. E Jesus lhe abre os ouvidos e lhe solta a língua para que ela escute, pratique e faça os outros conhecerem a palavra de Deus. Que importância atribuímos ao conhecimento, à leitura da Sagrada Escritura? Devemos dar grande importância, assim, a lermos a palavra de Deus e a transmitirmos esta palavra. Jesus, no nosso batismo, nos torna novas criaturas. Nascemos do alto. Nascemos novamente em Deus. Morremos nos nossos pecados, nos nossos erros, no nosso pecado original e nascemos novamente. Nascemos agora para o alto e com a missão de evangelizar. Todo batizado tem essa missão de evangelizar. O batismo nos torna filhos e filhas de Deus. E a partir daí, com esse amor que adentra em nosso coração, o amor do Pai, nos sentimos amados. Então, temos este compromisso de levar esse amor de Deus. O amor que o Pai nos ama como verdadeiros filhos e filhas, devemos levar a todas as pessoas. Para que todos conheçam também esta verdade. Jesus, toca os nossos ouvidos para que saibamos escutar bem, para que saibamos reconhecer a palavra de Deus e permitir que esta palavra adentra os nossos ouvidos e chegue ao nosso coração para nos transformar. Toca a nossa língua, os nossos lábios, para que possamos proclamar esta verdade que é a sua palavra, o seu evangelho. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar, enxergar as verdades do reino. Olhar tudo com os olhos da fé. E a partir daí, sim, assumir o nosso compromisso de batizados. Ou seja, o nosso compromisso de anunciar Jesus a todas as pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.